A Câmara Municipal Eu imaginei que cada palácio pertencia só a uma única família A sua esquerda um dos muitos teatros que temos aqui, o Teatro do Povo o Volkstheater e agora a sua direita tem um prédio que parece quase um castelo, um palácio mas este prédio aqui à direita não foi palácio este foi simplesmente as cavalariças da corte imperial então podem ver os nossos cavalos também viveram bem é um ambiente muito imperial aqui dentro encontraram-se uns 600 cavalos já entramos na rua principal essa rua em alemão chama-se Ring Ring em português é anel e vão ver que o nome é bom porque o anel realmente faz um anel a volta do Francisco José que pode ser conhecido melhor como o marido da Cici este Francisco José deu ordem de retirar as muralhas inúteis de fechar os fossos é de fazer no seu lugar uma rua bonita é o palácio da ópera e que começaram com uma ópera e não com um palácio imperial com a não sei uma prefeitura já faz ver que para Viena música é muito importante mas o prédio que os senhores agora podem ver já é uma reconstruição porque só três semanas antes do final da guerra bombas destruíram quase tudo caiu o teito e o que foi pior depois tivemos três dias um fogo no interior do palácio ao final ficaram só setenta por cento do exterior e agora a nossa esquerda já temos o palácio imperial que vamos experimentar a pé e frente de nós atrás da grua tem uma igreja pequenina vermelha esta é a igreja dos caputinos a igreja não é importante mas lá embaixo da igreja tem a cripta imperial onde estão enterrados cento quarenta e seis membros da família imperial tem o túmulo da Maria Teresa da Cici do Francisco José e não são os túmulos são a obras de arte são de estalho de bronze bom então agora vamos conhecer o palácio imperial que em alemão chama-se Hofburg esta Hofburg foi a residência do inverno da família imperial depois vamos a Schönbrunn este foi pelo verão e vão ver que são duas coisas muito diferentes porque o palácio de verão é um palácio feito numa certa época é tudo barroco mas agora não posso falar de que época este palácio para construir tudo como vocês vão conhecer agora precisaram de mais ou menos 700 anos porque foi quase como uma tradição na corte imperial que o imperador não gostava morar onde vivia o anterior então se é possível cada imperador juntou uma ala um andar e assim devagar durante os séculos nasceu o palácio imperial a única coisa que não temos é o imperador mas isso não quer dizer que não se precisa o palácio cada uma das 2.800 aposentos tem uma utilização primeiro tem muitos museus que a gente pode visitar como por exemplo o museu ecológico o museu do tesoro com as coroas a biblioteca nacional o museu da Sisi etc. mas a parte dos museus tem também uns 600 pessoas que trabalham em diferentes escritórios aqui no palácio como por exemplo o escritório do presidente dá umas impressões do lugar onde tem o elevamento dos cavalos aqui na Áustria e é claro que muitos turistas estão a perguntar porque chama-se espanhola a escola se estamos na Áustria e isto explica-se porque os espanhóis foram especialistas aqui do elevamento de cavalos bom este prédio do século XVI são as cavalheiristas da escola de equitação lá dentro vivem 72 cavalos e mais uma parte do palácio imperial parece muito antiga mas na realidade é uma das partes mais novas a parte que o Francisco José juntou ao creio e esta parte terminaram em 1898 e agora não falo da data para que vocês sabem que eu a conheço mas é uma coisa interessante de explicar que a casa do outro lado foi construída só dez anos depois dessa casa não é? quero dizer na cidade no 1900 tiveram uns arquitetos muito conservadores e também uns arquitetos muito, muito modernos não é? e lá mesmo começa agora a rua de peões mais cara da cidade para toda gente que quer gastar muito dinheiro em pouco tempo lá tem as lojas de Armani Chanel Victor Gucci aqui também tem a entrada pelo museu da Cici os aposentos da Cici do Francisco José mas você tem visto os aposentos de Chambru não vale a pena ver isso porque são as mesmas coisas olha, desta parte esta é a parte mais antiga do palácio imaginam-se este foi um castelo construído no século XIII como a gente está imaginam-se um castelo que tinha quatro torres um fosso à volta um ponto elevadiço e uma capela tudo isso existe só que no século XVI ninguém gostava de fazer reto se mora num castelo tão velho então modernizaram tudo retiraram as torres esta já não existe cheiaram o fosso à volta para poder juntar mais alas mas lá onde tem um árvore este ficou o fosso e fizeram fixo o ponto elevadiço mas olha, neste portão tem as coisas para as barragens da ponte então, é tudo velho mas não veja-se mesmo não veja-se no interior a capela que até hoje existe é que tem uma certa importância pelo turismo porque nesta capela canta o domingo o coro dos meninos cantores de Viena são famosos aqui elas cantam na missa só que atualmente não cantam porque são meninos e têm férias pode, pode mas começa outra vez o primeiro de setembro e lá mesmo dentro tem o museu do tesouro se alguém quiser ver as coroas da corte imperial as joias danifuadas tudo isso fica no museu mas no século XVI não só modernizaram o velho castelo fizeram um novo do outro lado lá lá embaixo dessa torre tem três relógios um relógio normal embaixo um que funciona com sol e a bola amarela lá em cima faz parte da lua então tivemos agora a lua cheia no século XVII agora tiveram dois castelos o próximo imperador disse porquê não juntasse então fizeram esta aula aqui à esquerda e por primeira vez lá já tem um andar que tem vidrais maiores o que já não conhece em alemão o andar nobre e o único andar bonito é a Leopoldina e é este de Pedro de Portugal é mesmo é mesmo não é sóbro é sóbro chama-se a praça praça dos arroz porque pelo menos dois arroz tivemos na nossa história senão os austríacos perderam sempre sim sim mas aqui tem o príncipe Eugênio de Savoia que vamos falar mais dele depois é o nosso arroz contra os turcos e este eu acho que Carlos que é o nosso herói contra o Napoleão porque ele ganhou a primeira batalha que Napoleão perdia na sua vida personalmente e foi tão importante fazer ver ao resto do mundo que é possível vencer contra o Napoleão que fizeram um monumento para ele mesmo se já três semanas depois perdi a próxima mas desta segunda batalha que não se fala muito eu acho que o monumento fica à França como a praça é tão grande é ideal para tudo o que seja político aqui quando temos manifestações acabem aqui final do maratona ou história aqui no balcão que agora tem não sei porque o teto no ano 38 Hitler proclamou a aneção o Anschluss e assim a Áustria acabou de existir mesmo aqui já duas vezes o Papa fez as suas missas então se alguém tem algo para falar aqui é o melhor lugar então está aqui Hãm ? é praticamente que depende das suas marchas e no momento se em um mundo aqui novamente você passa alguém sabe o sujeito você pega ela e pronto primeiro que puder ver que o começo da democracia foi a Grécia por isso da minha estátua A estátua, que podem ver, é uma griega, é a deusa da sabedoria. Só que os vieneses não estão muito contentos que a deusa da sabedoria está virando as costas. Não sou interessante o teatro. Olhem também à esquerda. Já temos visto a Praça dos Heróis. Este priejo é a nossa câmera. Parece uma igreja, mas é a câmera aqui à esquerda. E tem uma praça muito grande, onde, por exemplo, se faz o mercado de leite, uma parte das muralhas ficou. E lá em cima, uma casa branquinha, que esta é a casa onde viveu Beethoven. À esquerda, este priejo é a nossa universidade, mas é só o priejo principal da universidade. Porque em Viena, já no ano passado, tivemos mais de 120 mil estudantes. Então, quase cada faculdade tem o seu priejo a propósito. E tem tantos estudantes, porque estudar aqui na Áustria não custa nada. A faculdade é grátis. E agora, a igreja à sua esquerda chama-se a igreja votiva, e não é tão velha como parece. Esta igreja é só neogótica, construída depois de um atentado sobre o imperador Francisco José, para agradecer a Deus que o imperador não fosse. E agora, olhem aqui à esquerda, nessa rua lateral. Veja-se um priejo interessante que parece um pouquinho o castelo de Windsor. Mas, mesmo, este priejo não é tão velho como parece, e não é o que parece. Este priejo foi um quartel que Francisco José mandou construir ao começo do seu governo. Ele começou muito novo, com 18. Olhem mais uma vez à esquerda. Ele tinha medo de uma futura revolução, e por isso mandou construir, mas o mais rápido possível, três quartéis à volta das muralhas da cidade. Para muito tempo, este foi uma canalização da cidade. Retirou toda a água suja da cidade. Este entra no Danúbio, e o Danúbio vai pela Hungria. E assim, o problema foi resolvido. Uma vez, agora já não. Agora vem todo purificado. Mas ficou o nome canal. Mas, este rio chama-se também Danúbio, porque até o meio do século XIX, este canal foi um dos cinco praços principais do Danúbio. Este agora é um problema que sempre tem com os turistas, porque todos os turistas que chegam aqui à Viena conhecem o famoso vals de Strauss, que chama-se... E aí